Eu comecei bem Eu comecei bem Eu comecei bem Eu comecei bem Tem dois Dois leões Boa 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 Tá com smoke não, velho, que eu peguei com o direto dele Ó, tô com uma chance passada, velho Desarmando, desarmando Porra de mar, porra de mar, porra de mar Eu tô morrendo, eu morrendo Eu também tô morrendo, eu tenho a ferro, mano Mas eu não vou ter que ir, velho Ok, vai na bomba, vai na bomba Deixa eu ver aí, Castelo Ok, boa Boa, 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 vem lá, vem lá Boa, 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 boa Boa Vitor Faleche 9 de Rittenbach Boa Mais um, 2x8 Ok, eu ganho 3 no metal, 3 no metal 3 no metal Ele tá um record Ah, velho 6, velho Ah Você veio por trás aí, velho Ok Morrendo, seu Vou pegar a bomba Boa Mais um, faz, faz, faz Boa, abelido Tô vendo ele Ah Cudiu meu Cudiu meu Matei, morreu Só um Vitor Só um Vitor Só um Vitor Dois aqui, dois Viado Peguei um metal Aí, Ralfato Nossa, muito rápido Aqui não é a frente Aqui não é a frente Matou o Vitor Matou o Vitor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau